Será que nosso universo local ainda não foi reconhecido pelo super-universo Orvonton? E será que nosso super-universo está totalmente isolado dos outros? Preparados? Então simbora! Olá meus irmãos de Urântia! Hoje vamos responder algumas perguntas sobre o documento 15 do livro de Urântia que fala sobre os sete super-universos e sua organização e influência no grande universo Tendo isso posto, bora para a primeira pergunta Como o esquema de organização dos super-universos foi formulado? No começo da materialização da criação universal foi formulado um esquema cétoplo para organização e governo dos super-universos A primeira criação pós-Avona foi dividida em sete fragmentos enormes E os mundos sede dos governos destes super-universos foram projetados e construídos Esse esquema de administração existe praticamente desde sempre Sendo os governantes chamados de anciãs dos dias Será que estamos vagando sem rumo pelo espaço? Não estamos vagando sem rumo Nós estamos numa trajetória ordenada e pré-determinada Os universos estão em uma procissão bem compreendida e perfeitamente controlada Todas as nossas aventuras no espaço são parte de um plano majestoso que gira em torno da primeira grande fonte centro Não há desorientação, apenas um movimento magnífico e ordenado através do espaço Quantos planetas habitáveis existem em um universo local? Um universo local é composto por aproximadamente 10 milhões de planetas habitáveis Cada um desses universos tem um mundo sede central arquitetônico magnífico e é governado por um dos filhos criadores de Deus na ordem dos Micaéis Essa estrutura garante que cada universo funcione de maneira organizada e eficiente Por que Orvonton e os outros super-universos se movem em torno do Paraíso e de Avona? O movimento de Orvonton, assim como dos outros seis super-universos em torno do Paraíso e de Avona faz parte da procissão anti-horária no nível espacial super-universal Esse movimento é genético, inerente aos planos do universo mestre E é parte dos vários movimentos de revolução que incluem a rotação dos setores menores e maiores em torno de Uversa A sede central de Orvonton Como as nebulosas se formam e qual a sua importância no universo? As nebulosas se formam por ação dos organizadores de força do Paraíso que criam imensos ciclones de força no espaço Essas forças continuam a atuar até surgirem as unidades ultimatômicas de matéria As nebulosas são essenciais pois são as origens dos sóis e sistemas estelares que constituem os universos As ilhas escuras do espaço são perigosas? As ilhas escuras do espaço são massas imensas e desprovidas de luz e calor como sóis mortos Essas ilhas possuem uma densidade inacreditável o que as torna capazes de manter o equilíbrio da força em muitas constelações Elas funcionam como grandes volantes de balanceamento mantendo sistemas físicos sob controle efetivo prevenindo que eles caiam em sóis próximos Através da medição da gravidade podemos localizá-las e calcular seu tamanho exato Por que as esferas arquitetônicas não precisam de luz dos sóis próximos? As esferas arquitetônicas são mundos especiais que não dependem da luz dos sóis próximos para iluminação Elas têm seus próprios sóis que emitem luz sem calor assim como os satélites do paraíso Além disso, o aquecimento dessas esferas vem da circulação de certas correntes de energia próxima à superfície Isso permite que sejam autossuficientes em termos de luz e calor Por que nosso universo local ainda não é reconhecido pelo superuniverso? Nosso universo local, Nebadon, ainda não atingiu a estabilidade física e a lealdade espiritual necessárias para ser reconhecido pelo superuniverso As estrelas e planetas devem estar em equilíbrio e todos os corpos celestiais devem seguir uma trajetória fixa e segura Além disso, é preciso alcançar uma cooperação harmoniosa entre todos os planetas, sistemas e constelações reconhecendo e sendo leais ao filho de Deus soberano que preside nosso universo Por que os superuniversos são isolados uns dos outros? Os superuniversos não têm qualquer tipo de representação diplomática entre si Eles sabem dos assuntos mútuos apenas através do sistema de distribuição do paraíso mantidos pelos sete espíritos mestres Esse isolamento durará até que haja uma coordenação plena sob a soberania do ser supremo, que está em evolução A democracia da evolução pode superar a autocracia da perfeição? A democracia da evolução e a autocracia da perfeição se encontram em mundos como o Versa Nós observamos que os ramos do supergoverno originam-se da perfeição enquanto o legislativo provém dos universos evolucionários Isso mostra que ambos os sistemas cooperam harmoniosamente combinando a sabedoria perfeita e a experiência evolutiva para governar os superuniversos Não há apelação para as decisões das autoridades dos superuniversos? Não há apelação para os decretos e sentenças e decisões das autoridades dos superuniversos Isso ocorre porque elas representam as opiniões convergentes dos anciãs dos dias e daqueles espíritos mestres que, do paraíso, preside aos destinos do referido superuniverso Essas decisões são vistas como resultado da perfeição e harmonia universal Por que Orvonton é considerado único entre os sete superuniversos? Orvonton é único porque é renomado por sua imensa dedicação ao Ministério de Misericórdia aos mortais É um universo onde a justiça é temperada pela misericórdia e onde o poder governa com paciência Os sacrifícios são feitos para garantir a estabilidade eterna demonstrando amor e compaixão E se você chegou até essa parte do vídeo e não quiser comentar nada ou fazer alguma pergunta Apenas para marcar a sua presença e ajudar o canal Comente a palavra secreta de hoje Orvonton! Não se esqueça de avaliar o vídeo, se inscrever e compartilhar ele com seus entes queridos Fique com a paz do Pai Universal e até o próximo vídeo! Fique com a paz do Pai Universal e até o próximo vídeo! Fique com a paz do Pai Universal e até o próximo vídeo!